Neste mito, a rebelião do livre-arbítrio criado precede a criação do mundo, Ea. Ea já possuía em si, subcriativamente introduzidos, o mal, rebeliões, elementos dissonantes de sua própria natureza, quando o que exista foi pronunciado. A queda ou corrupção, portanto, de todas as coisas nela e de todos os seus habitantes, era uma possibilidade, se não inevitável. Árvores podem ficar más na Floresta Velha, Elfos podem se transformar em Orcs, e se isto exigia a malícia perversa particular de Morgoth, ainda assim os próprios Elfos podiam cometer atos malignos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Velho Salgueiro, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. No rascunho da carta que abriu esse vídeo, Tolkien explica que em seu Mito da Queda, todas as coisas e todos os habitantes de Ea são afetados pela corrupção. Até mesmo as Árvores podem ficar más. O Velho Salgueiro é um excelente exemplo disso. Ele aparece pela primeira vez como uma árvore vilã chamada Willow Man, Homem Salgueiro, no poema As Aventuras de Tom Bombadil, publicado na Oxford Magazine em 1934. Nas versões de 34 e 62 do poema, o Homem Salgueiro é uma das quatro forças hostis que aparecem como ameaças potenciais a Tom Bombadil, cada um em sua vez tentando prendê-lo. Tal como acontece com os outros três, o Velho Salgueiro é dispensado sem esforço por Bombadil através do canto de uma canção. Mais tarde, quando Tolkien estava procurando um enredo para O Senhor dos Anéis e precisava fornecer aos quatro ropites algum tipo de uma aventura a caminho, ele inseriu o já inventado Tom Bombadil, e com ele veio alguma versão do Homem Salgueiro. Em O Senhor dos Anéis, no entanto, o Velho Salgueiro assume um papel mais sinistro do que em As Aventuras de Tom Bombadil, aparecendo como uma poderosa vontade malévola, um espírito cinzento sedento, exercendo uma influência sobre quase toda a Floresta Velha. Seu objetivo é atrair outras criaturas para si e consumi-las. Bombadil diz que ele tem No início de A Sociedade do Anel, ele quase consegue com os quatro hobbits. Pippin é engolido completamente, e apenas as pernas de Merry ficam fora do tronco, antes que Tom Bombadil apareça, por acidente aparentemente, e resgata os hobbits, forçando o Salgueiro-Homem a liberá-los. Quanto à natureza da maldade do Velho Salgueiro, em uma carta de 1955, Tolkien descartou a ideia de que era um aliado de Mordor, ecoando um comentário de Aragorn de que há muitas coisas más e hostis no mundo, não em aliança com Sauron. Um paralelo poderia ser traçado, por exemplo, com a Laracna. Tom Sheep, no entanto, referindo-se a Contos Inacabados, aponta que, nos últimos anos, Tolkien brincaria com a ideia de que, o Velho Salgueiro, a Cousa Tumular e os elementais que enviam a tempestade sobre Caradhras, estavam todos operando sob o comando do chefe Espectro do Anel. De qualquer forma, o Velho Salgueiro, junto com os Horns mal intencionados da Floresta de Fangorn, ilustra que, apesar da famosa afiliação de Tolkien e seu amor pelas Árvores no Legendário, as Árvores não são inequivocamente boas. Como seres sencientes, elas são suscetíveis a alguma forma de corrupção e à queda. O Velho Salgueiro, Old Man Willow no original, como o nome indica, era um salgueiro que vivia no coração da Floresta Velha, na margem ocidental do Volta Vime. Os salgueiros eram árvores à beira da água que cresciam por toda a Terra-média. Em Beleriand, por exemplo, ficava a região de Nantathrin, um vale arborizado que recebeu o nome dos salgueiros que ali cresciam. Ele pode ter sido um ente que se tornou semelhante a uma árvore, ou possivelmente um Huorn, já que a Floresta Velha era originalmente parte da mesma floresta primordial que Fangorn. O Grande Salgueiro tinha um coração malvado, e dele veio muito do ódio da Floresta por coisas ambulantes. Apesar de seu poder, Tom Bombad, o que o chamava de Velho Salgueiro Cinza, tinha poder sobre ele, e controlava o mal tanto quanto podia ou estava disposto. Em 26 de setembro de 3018 da Terceira Era, o Velho Salgueiro lançou um feitiço nos hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin, fazendo com que eles se sentissem sonolentos. Merry e Pippin se encostaram no tronco e adormeceram, enquanto Frodo sentou-se em uma raiz para balançar os pés na água, antes de também adormecer. A árvore prendeu Merry e Pippin em rachaduras no tronco, e jogou Frodo no riacho. Sam conseguiu lutar contra o feitiço e resgatou Frodo do riacho. Juntos, eles tentaram salvar Merry e Pippin acendendo uma fogueira na base da árvore, mas isso só serviu para enfurecer o Velho Salgueiro, que ameaçou matar os hobbits presos. Eles foram salvos pela chegada oportuna de Tom Bombadil, que conhecia a melodia para ele. — O quê? — gritou Tom Bombadil, dando um salto no ar. — O Velho Salgueiro. Nada pior que isso, hein? — Isso se conserta. Sei uma canção para ele. Velho Salgueiro cinza. Esfriarei seu tutano se não se comportar. — Cantarei suas raízes fora. — Chamo vento com canção. — Sopro folha e galho. Velho Salgueiro. No poema As Aventuras de Tom Bombadil, o Velho Salgueiro canta Tom Bombadil para dormir e o prende a uma fenda. Ele então fala com Tom, castigando-o por espioná-lo e fazendo cócegas nele com sua pena. Tom ordena que o Velho Salgueiro o liberte, o que ele faz imediatamente. — Como eu disse, o mais provável é que o Velho Salgueiro fosse um Hoor. E ele devia ser muito velho, fazendo juiz a seu nome. Provavelmente, de antes da vinda dos Elfos para o Oeste. Para finalizar, este é o desenho do Velho Salgueiro feito pelo próprio Tolkien. Então é isso, pessoal. Esse foi o Velho Salgueiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram. E também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau!